Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero esclarecer algumas coisas, algumas perguntas que o pessoal tem feito para mim Onde encontrar um sapato de couro bom, com preço mais acessível? As pessoas costumam dizer que só encontram esse tipo de material nessas lojas mais caras, de grife, produtos caros, lojas de marcas E pesquisando agora nesse fim de ano, eu dei uma olhada em algumas lojas para saber se a gente conseguia encontrar um sapato bom de couro E eu acabei descobrindo alguns sapatos muito bons, sapato muito bom, resistente, material de couro E eu percebi que o preço não era nem tão caro, então as pessoas acabam se preocupando muito com a marca Esquece um pouco da qualidade do material E eu quero ensinar isso para você Não fique preocupado com em que loja, qual é a loja melhor, não Qual é a marca melhor, não, se preocupe com a qualidade do produto A qualidade do produto, a matéria-prima Então eu selecionei, na loja mesmo eu fui tirando fotos de alguns sapatos que eu percebi que o preço Estava um prequinho bem legal, preço bem acessível E o sapato de qualidade Sapato que se você comprar, sapato, tênis, se você comprar provavelmente você vai demorar muitos anos com o sapato Um desses você vai ver agora, dá uma olhada nesse sapato É um tênis na verdade, um tênis, um tênis azul Com a frente toda em couro O sapato, a frente dele é em couro E tem algum detalhe azul, um pouco azul mais claro nas laterais Detalhe da frente em couro, azul escuro E nas laterais um azul claro, que é em tecido as laterais Esse azul claro que você está vendo aí é em tecido Mas é um tecido bom no resistente E a parte da frente onde você está vendo aí azul escuro É couro Outro sapato que eu achei bem interessante para quem gosta desse sapatinho mais estilo Estilo do Oxalian Eu vi esse sapato marrom Que é bem interessante Todo em couro também, todo em couro Inclusive o revestimento em couro E o material que vai durar bastante tempo E o precinho bem legal Eu acabei não tirando os preços Na hora eu esqueci de pegar o preço de cada sapato Mas vocês vão ver, alguns aí já estão com preço Então esse sapato marrom eu achei muito legal Porque ele é todo em couro, pessoal Tudo em couro Para você que está fazendo pesquisa aí Para comprar um sapato bom, um sapato em couro Então preste atenção nessas dicas que talvez vai te ajudar Outro sapato que eu achei bem, bem legal Esse aqui para mim foi show de bola Esse aqui para mim foi o melhor que eu vi na loja É esse sapato aí que você vai ver Esse sapato marrom com solado branco Todo em couro, sapato todo em couro Um solado branco com material, um latex bem bacana Um borrachado bem confortável Um solado que vai durar aí muito tempo Você vai usar ele bastante tempo E esse solado não vai desgastar Sem contar que o roxo do sapato é todo em couro Então você vai ter um sapato aí por muitos anos Sem precisar pagar muito caro Porque em algumas lojas de grife, como o pessoal gosta de comprar Um sapato desse não vai sair por menos de 700, 800 reais E eu consegui esse sapato Eu vi o preço lá de 189,90 Parece que foi isso, 189,90 Eu vou botar o preço aí para você conferir Pessoal, esse aqui é o sapato, olha só Todo em couro E com a sola bem confortável, bem macia Bem legal Deixa eu ver o preço dele aqui, ver se tem Não tem o preço Mas eu vou tentar pegar o preço dele aqui para vocês verem Achei aqui pessoal O preço é esse aqui, 169,90 Para mim um dos melhores que eu vi aqui na loja hoje Foi esse aqui pessoal Sapato todo em couro Todo em couro E com a sola bem confortável Então pessoal, vale a pena pesquisar E que você vai ser pesquisando Você vai encontrar produtos bons Produtos de qualidade com o preço menor Tá? Claro, você não vai levar a marca O nome da empresa O nome da marca Mas você vai estar levando um produto bom Produto de qualidade, beleza? E por fim Eu vi essa basqueteira Essa botinha em couro também Com solado branco Solado muito bom também Que vale a pena você comprar Porque é um material que vai durar bastante tempo Então todos esses sapatos Que vocês vão ver aqui São sapatos bons Inclusive eu vou colocar até a foto de alguns aí Que não são de couro Mas que são materiais bem legais Materiais resistentes Materiais bons É um tipo de tecido revestido Traçado Um tecido trabalhado Que vai te dar conforto E segurança E vai dar resistência Pra você, ó Passar muito tempo com um sapato desse Todos os sapatos Vocês vão ver aqui No nosso vídeo Eu vou botar as fotos Pra vocês ir conferindo Valeu? Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês gostaram dessa dica Vocês Curtam nosso vídeo Se inscrevam no nosso canal E se você puder Compartilha aí Nos ajude aí Compartilhando esse vídeo Nas suas redes sociais Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem saber Onde ouvir esses sapatos O preço de cada sapato Entre na nossa página do Facebook Sapateria S de Pana Eu vou estar deixando aqui embaixo Na descrição do vídeo O endereço da nossa página Onde você vai entrar E vai conhecer esses produtos Saber onde foi que a gente viu Esses produtos Os valores Tá bom? A gente vai estar dando Todas as informações pra vocês E se vocês tiverem alguma dúvida Manda uma mensagem pra gente Ou deixe um comentário Aqui embaixo Valeu pessoal Tamo juntos Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo E até nosso próximo encontro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau